Incomparável, Deus soberano Sobre a guerra, Tu és vencedor Nenhuma arma, seta alguma me alcançará Sobre a morte, és vencedor para sempre Nenhuma arma, seta alguma me alcançará Sobre a morte, és vencedor Nenhuma arma, seta alguma me alcançará Sobre a terra e céu, Deus poderoso És Deus, igual a Ti A terra e céu, Deus poderoso És poderoso És poderoso És poderoso És poderoso Nenhuma arma, seta alguma me alcançará Sobre a morte, és vencedor para sempre Nenhuma arma, seta alguma me alcançará Sobre a morte, és vencedor para sempre Reclare Reclare A terra e céu, Deus poderoso A terra e céu, Deus poderoso Tu és Tu és Igual Reina A terra e céu, Deus poderoso Tudo é O poder está em Tuas mãos E não há outro igual a Ti, Senhor Não adoraremos outros deuses Pois só o Senhor Pois só o Senhor Pois só existe o Senhor Pois só existe o Senhor E que nem a Súbia Ele canta na Varsélia Ele é poderoso E Ele é poderoso E Ele é poderoso A mudar qualquer história Oh Oh Derrama o Teu poder Dessa noite, Pai Oh Oh Declaramos cura Quirica, lava, subeneclar Tudo és Teu sangue Amor, linda, reina Deus poderoso és Poderoso Poderoso Poderoso